Tu vai, eu vou! Não importa o que diga, eu não vou mais voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir o cara Agora eu tô sobeiro, eu vou gritar pra todo E vem acabar essa noite Vem acabar essa noite E vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Tu vai, eu vou! E vem acabar essa noite Vai ter, viu? Olha! E vem acabar essa noite E vem acabar essa noite Olha aqui, vem acabar essa noite Meu convidado, você É o Natanzinho E vem acabar essa noite E vem acabar essa noite Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já cuidou pra mim, eu vou me ver o louco Não importa o que diga, eu não vou mais voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir o cara Agora eu tô sobeiro, eu vou gritar pra todo Oh, e vem acabar essa noite E vem acabar essa noite Vem acabar essa noite É o Natanzinho E vem acabar esse noite Ai, fui! Vem acabar essa noite Tu vai, eu vou! Uh! E vem acabar essa noite E vem acabar essa noite E tem que parar de me ouvir E tem que parar de me ouvir E tem que parar de me ouvir E tem que parar de me ouvir